Olá, tudo bem? Velocicamente um filme estreou em 2011, é um filme Gigantes de Aço, um filme estreado pelo Woody Jackson, muito conhecido pelo Wolverine. Gigantes de Aço é um filme que tem ação e ficção científica, um filme de 2011. O nome do filme no país de Portugal é Puro Aço, nome do filme no país de Portugal. Gigantes de Aço, o filme custou 110 milhões para ser feito. Ele arrecadou nas bilheterias, no cinema, 299 milhões. Ele foi muito bem nas bilheterias. O filme Gigantes de Aço tem crítica de 60% no site Rotomatoy, site crítica de 60% de crítica. O filme é baseado em um conto de estilo, escrito por Richard Martesso e publicado em 1956 na revista The Magazine of Fantasy Sci-Fi. É adaptado no episódio The Twilight Zone de 1963. Gigantes de Aço é um filme muito legal, o Woody Jackson é um filme de 2011, é um filme muito legal. No futuro, próximo às máquinas, se obstruem os homens no ringue, e as lutas de boxe acontecem entre os robôs de alta tecnologia. Charlie, um ex-lutador frustrado, decide se juntar ao seu filho para construir um competidor imbatível. Gigantes de Aço é um filme de 2011, é um filme muito legal, do Woody Jackman, filme de ficção científica e ação. E você curtiu essa notícia? Até a próxima e tchau!